E hoje o Fórum Social Mundial também abriu espaço para debater problemas enfrentados pelos idosos. Entre eles, o atendimento nas casas geriátricas. Um tema importante, porque uma estimativa da ONU prevê que em 2050, pela primeira vez, o mundo vai ter mais idosos do que crianças. Hoje, só aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 1 milhão e 700 mil pessoas acima de 60 anos. E isso representa 15% da população gaúcha. Nesse residencial para idosos, no bairro Menino Deus, a equipe especializada procura fazer com que a rotina dos moradores seja a mais próxima possível daquela de casa. A instituição, que é particular, oferece atendimento multidisciplinar que envolve médico, enfermeiros, fisioterapeuta e psicólogo. Além das visitas, os familiares também podem acompanhar o cuidado com os idosos por câmeras de monitoramento. O familiar está viajando, eu quero ver como está minha mãe. O familiar tem acesso, tem a senha dele e vai usar para poder ver a mãe. Mas nem todos os residenciais são assim. Segundo o Ministério Público, das cerca de 300 instituições de longa permanência para idosos, apenas 10% são legalizadas. E outro dado importante vem da polícia. A maioria dos crimes cometidos contra os idosos vem justamente das pessoas que deveriam zelar, ou seja, os familiares e os cuidadores. O presidente da Comissão do Idoso, da OAB, afirma que é comum tanto as instituições quanto os familiares se apropriarem do dinheiro do benefício social que o idoso recebe. O principal problema está na falta de políticas públicas. O primeiro passo deveria ser aparelhar a fiscalização. Por incrível que pareça, para atender esse universo de em torno de 300 ILPIs conhecidas no nosso município, existem apenas três fiscais na vigilância sanitária aqui da Prefeitura, do município de Porto Aéreo, para atender essa demanda. Deve existir uma fiscalização educativa, ensinar essas ILPIs menores a prestar o serviço.